Bom gente, vamos aproveitar, acabou a tinta da caneta, certo? Vou dar uma limpada aqui que fica suja. Beleza, acabou a tinta da caneta. Vamos aproveitar para mostrar como é que a gente faz quando acaba a tinta da caneta, beleza? A caneta do tinteiro vem com esse bichinho aqui dentro, certo? Tem um pouquinho de tinta ainda aqui na ponta, isso daqui ainda é tinta dentro do tubo. Mas como acabou, o que eu vou fazer aqui é que eu vou puxar a tinta. Na verdade eu vou pegar aqui a tintazinha dela aqui, a gente usa essa tintazinha aqui, beleza? Perican 4001. E tal, tem essa referência aí, beleza? A gente pega aqui, ó. E tamo cuidado quando se melar, porque essa tinta aqui dá uma meladeira medonha. Olha a meladeira aqui dela. Despeja tudo aqui. Aí vai só puxando aqui, ó. Só puxar tudo aqui, até ficar bem cheio, que acaba demorando a ressecar. Aí, beleza? Agora aqui tá bem cheio, aqui o tubinho aqui de tinta. Aí a gente toma cuidado para não dar sujeira. Pega um paninho, já fico com um paninho no colo aqui, porque é para evitar sujeira, beleza? Pega essa peça com as melonas calças aqui, melou tudo. Beleza? A gente tá limpa. Aí pega a ponta da caneta e tinteira aqui, ó. Bota aqui nessa parte. Aí coloca até fazer um clique. Não vai dar para ouvir o clique aí, mas você percebe quando deu certo o encaixe. Eu também poderia pegar esse bico aqui, inserir direto dentro do tubo e fazer a mesma coisa. Mas eu não gosto de fazer isso porque suja muito a ponta da caneta, eu prefiro fazer dessa forma, acho que fica mais limpinha a caneta. Bom gente, e agora foi, esse short vai ficar um pouco mais longo, mas é isso daí, não vou continuar essa palavra aqui, essa palavra vou continuar em outro short. Valeu galera, fui!